Bom dia, bom dia galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Beto Brasil Nesse vídeo estamos chegando aqui, passando por Itigá do Maranhão Itiga, como é que está escrito ali? Itiga Itiga do Maranhão Destino a Belém, sentido Belém, né? Estamos indo aí, tá bom? Gravando um vídeo aqui, um vídeozinho aqui passando por Itigá do Maranhão Para vocês matarem a saudade, quem é daqui, um abraço Estamos aqui ainda no horário de rodagem do meu amigo Moisés É isso aí ó, um caminhãozinho puxando Aqui tem, passa muito, tem muito desses caminhão aí Que é o pessoal da, como é que é o nome? Da Suzana Puxa, é Aqui, aqueles Mensagem Mensagem no rastreio Passando então aqui Opa, deu uma É, o pessoal está aqui e manda mensagem para nós Já já eu vou ver Aí ó, posto Posto de pátio bom, ó, para a parada Pátiozinho até legal, para a parada Tá bom E o trânsito é intenso aqui O trânsito é intenso aqui Essa rodovia É a rodovia Abre aqui mais aí A rodovia, para ver qual é a rodovia Olha que loucura, velho BR-010 010, é BR-010 aí, sentido Belém Bem movimentada, viu E perigosa, galera Perigosa Você vai vir aqui pela primeira vez Passou ali por três acidentes ali No vídeo anterior aí, vocês viram dois É, muito perigoso, então É, muita atenção Movimento intenso desses caminhões puxando É, eucalipto, né Pra Suzana ali Então É, tenham muito cuidado na hora que vocês forem For, vim For vim pra essa região Pessoal, desculpa O áudio, tá É que esse celular meu, aquele é muito ruim De áudio Vou passar ali no posto fiscal ali Pra entrar no estado do Pará, né Sair do Maranhão, entrar no Pará Vai passar pelo posto fiscal ali agora Aí, ó O movimento desses caminhões aí É intenso aqui, ó Ali é a divisa do Maranhão com o Pará Agora nós vamos deixar de ser Vamos deixar de ser maranhense E virar paraense agora Ah, me credo Aí agora o pessoal do rastreio vai ficar doido Nós mandamos, paramos ali pra ir no banheiro No posto ali atrás E se eu soubesse que tinha um posto fiscal aqui Tinha deixado pra parar aqui, né Mas a gente tá vindo pela primeira vez Olha o posto fiscal ali, ó Mas a gente tá vindo aqui pela primeira vez Então a gente não conhece bem a rota Né Então O chofé de ouro vai ali Vai passar os comandos aí Da marca do posto fiscal Vou agilizar aqui pra ele aqui É, já tem o comando já aí Então galera Parei ali Gravar ali do outro lado aí Tinha o posto fiscal lá E aí do outro lado aqui também Tem outro ponto fiscal, né Que ali tem Itinguá De Do Maranhão E aí através da divisa Tem Itinguá do Pará Itinguá do Pará Itinguá do Maranhão E Itinguá do Pará E aí a gente Passa pro lado de cá De Itinguá do Pará Tem um posto fiscal Posto fiscal ali também De Itinguá do Pará Tá E mandar aí um Um abraço Um salve aí Pro meu amigo Jocimar Almeida, né Jocimar Almeida Pediu pra gente Quando a gente estivesse passando por aqui Pra poder filmar o posto fiscal aí Passar aí do posto fiscal Então filmei lá O posto fiscal de Itinguá do Maranhão E agora Itinguá Aqui do Do Pará Tá bom Jocimar aí meu amigo Jocimar Aquele abraço pra você E abraço pra toda a galera Que acompanha o canal do Beto Brasil Tamo aqui ó Galera toda aí Escaninha Olha lá ó Só o filé, né É só esse pouquinho Com o Itinguá do Pará aí Matar a saudade Meu amigo Jocimar aí Tava querendo ver aí Tá vendo O Itinguá do Pará E aquele abraço aí Especial pra toda a galera aí Que a galera já comentando ali Pedindo pra mim Fazer Pra mim chegar lá no Pará Experimentar um açaí do Pará Eu sou de Conceição do Araguaia Galera Mas eu morro de vontade De chegar ali Em Belém do Pará Que eu nunca fui Tá E poder provar ali O açaí O açaí especial do Pará Né galera É isso aí É o que liga Beleza galera Vou sim Chegar lá no Belém do Pará E provar ali O açaizão Original do Pará Ali sim Viu galera A viatura parada aí A viatura do Moisés aí Parada E a gente continuou aqui no procedimento Pra poder É Chegar lá e Capturar a nossa viatura lá E voltar né Voltar carregadinho ali Ver qual vai ser o destino ali Tá bom galera Aquele abraço aí Fique com Deus aí Não aguardo os próximos vídeos Deus sempre na frente Abençoando a gente aí Tá bom Agora Ver pro Brasil ali Já 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 Logo logo Daqui a pouquinho aí Mais tarde né Não acho que Eu acho que só a noite Vou chegar lá de tarde Só amanhã no caso né Mas é Tá perto Tá bem mais perto aí Valeu galera Ansioso Com muita vontade aí De assumir logo aí A viatura E falar aqui Que é minha Que eu posso aí Começar Dar o grau nela Já vou logo dar uma qualificada Aquela qualificada Do Beto Brasil né Deixar no brilho ali A gente vai passar ali No esquema ali Pra dar uma lustrada No bicho ali Deixar ela no grau Tá bom Dar uma lavada nela Dar uma encerada Passar aquele polimento Qualificado do Beto Brasil Falou galera O tanquezinho A gente vai dar uma qualificada Vai ficar naquele esquema Que vocês conhecem aí Do Beto Brasil Falou galera Então galera É Resolvemos ali O problema No posto fiscal né Mas é Positivo Negocinho ali Meio Meio complicado né Mas é o Brasil É o Brasil Aí ó Boazinha De Tinguá De Tinguá De Tinguá De Tinguá De Tinguá De Tinguá Ai saber né Mais Mais Atrapalhado Que boneco do posto Saindo aqui do posto fiscal Saindo aqui do posto fiscal Ai meu Deus do céu Aí Fazer essa Essa Esse videozinho Saída aqui Parecendo a Índia Olha aí Olha que loucura Que coisa mais louca Parece na Índia Aí ó O pessoal Tava pedindo Meu amigo Josimar Tava pedindo aí Pra filmar A passagem Do posto Aí então Ficando pra trás Aí Tinguá Do Pará E a gente Continua aí No No caminhado Aí Em busca Ali na captura Da viatura Que o Belo Brasil Trabalhar Aí o pessoal Da Cefaz Aí Beleza galera Vai ficando aí No retrovisor Então E Tinga Do Pará É especial aí Pro meu amigo Josimar Josimar Almeida Valeu Guerreiro Você é de ouro Meu chegado Assim como Todos vocês Que acompanham O canal da gente Tá bom Aquele abraço Ali pra minha amiga Tátila Carcule Eu esqueci de falar Ali Eu passei na cidade Açailândia Ali Terrinha da minha amiga Tátila Carcule Tá Eu ia Tava lembrando dela Só que aí Por causa dos acidentes Lá Acabei esquecendo Acabei cortando O vídeo lá E Esquecendo Mas um abraço A minha amiga Tátila E Pra todos os amigos Youtubers Aí também Tá galera Que faz parte Do grupo ali Que faz parte Da amizade Da gente aí Tá bom Vou falar o nome De todo mundo São muitos agora Cada vez chegando mais Tamo aí Ó Troca de marcha Qualificada Ó Quem tem a moral É o Moisés Hein Qual é a cidadezinha Vizinha lá Moisés Cidade vizinha É Cidade vizinha Tocano Tocano Cicero Danos Cipó E o Cris da Cunha Um abraço Subimento Bombal De novo Lá Pra gente Tá passando Por aí De com Deus Aí sim Valeu galera Vamos encerrando O videozinho aí Falou Obrigado aí E Vamos na captura Vamos na captura Estamos chegando A galera Tá mandando eu Provar um açaí Lá de Belém Açaizão Puro e qualificado Do aqui do Pará E eu tô nessa Vontade aí Vamos que vamos Falou galera Aquele abraço E Tudo de bom Aquele abraço 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 Aquele abraço